Esperando o relógio chegar exatamente às 9 da noite, que é o horário programado, agora sim, ele apita, a bola tá rolando, é o Paulistão que você curte aqui no Premier Futebol Clube. O Corinthians recebendo o Oeste aqui na sua arena. Tem o brigado e o Rodriguinho, a bola bateu pro Zata, ela passa na frente do gol, vai sair aqui do outro lado. Rodriguinho, Giovani Augusto, curtinho ali com o André, boa devolução, Giovani Augusto, grande, bola lá pela esquerda com o Luca, foi pro Xana, falta em cima dele. Cozinhas nas arquibancadas, partiu o Luca, a bola fica na barreira. O Bruno ficou enrolado e saiu bem, saiu driblando, fazendo fila, tocou pro André, daí pro Rodriguinho, o Fagner tá passando livre, boa bola pra ele, lá vem cruzamento na área, gigante, sobrou pro Rodriguinho, tira o zagueiro Dionísio, lateral esquerdo. Curtinho ali com o Guilherme, olhou lá pro meio da grande área, jogou do outro lado, buscando o Luca, ele conseguiu vencer de cabeça, mas a bola ficou fácil ali para o goleiro. André vai acompanhando pelo meio, ele preferiu mais atrás, a chegada do Guilherme, cabe o tiro, foi bloqueado. O Corinthians vai ter esse canteio. Segundo jogo dirigido pelo Galo, segunda vitória da Alda Ponte. Olha o Fagner arrancando bem ali em diagonal, rolou na entrada da área pro Guilherme, dominou, tocou pro Luca, batida pra fora! Vai tentando chegar de novo a equipe do Oeste, Guilherme Amorim ali por dentro, vai tentar o tiro direto, Vidotto! Aí o Giovani Augusto achou bem ali pelo meio o Endel, com espaço até pro tiro, tocou pro Luca, devolução pro Endel, chegou batendo! A bola vai pra fora! Luca! Até o passe lá pelo meio, Guilherme, boa devolução pro Luca, vai chegar pro cruzamento, pegou muito forte na bola! Aí o Giovani Augusto, o Fagner passou, o Giovani preferiu levantar na grande área, tocou de cabeça, não! Acha a bola, ela passa! Segurou legal, tocou por dentro de novo, Guilherme, vem o tiro direto, o Fábio! O Corinthians bateu rapidinho ali com o Bruno Henrique, mas meio fogueira ali pro Giovani Augusto, teve que usar a habilidade pra se livrar, a enfiada de bola pro Fagner, lindo lance, dominou, pegou mal! O chute é longe! A bola chega aqui na direita, o Léo Príncipe evita a saída, nossa, chegou rasgando ali o Luca, Mazinho ganhou a jogada, vai arriscar a perna esquerda, Matheus Vidotto acompanhou, passagem ali do Dionísio, cruzamento pra dentro da grande área, o Mazinho de cabeça, a bola foi desviada pra fora! Vira o jogo, olha o Luca, vai pro mano a mano com o Léo Príncipe, puxou pro pé direito, tentou bater direto, a bola foi desviada a escanteio! É o pro Corinthians, o Wendel bateu, tira de cabeça lá o Gigante, a sobra de bola, o tapinha de bola do Luciano, lindo lance, Bruno Henrique sai do gol, Fábio! Bonito o corte, aí quando foi cruzar de perna esquerda, Fábio! Giovanni Augusto prende, espera a chegada do restante do time, Bruno Henrique, vai arriscar, arriscou direto pra fora, ele chuta forte, ele pega bem na bola, mas desta vez ela subiu demais! Tá aí a bola tocada pro Luciano, chegou pro cruzamento, segunda trave, Fábio tocou, Romero, a bola vai pra fora! Aí a cobrança do João Gabriel, bola vem fechada, Vidotto, ele bateu no gol, hein? Bateu cruzado pro meio da grande área, a bola passa pelo Romero! O Corinthians bateu rapidinho, bola pro Wendel, fez o corte, foi pra linha de fundo, lá vem cruzamento, segunda trave, não pega Danilo Rodriguinho, batida! Gol do Corinthians! No cruzamento ela passa pelo Danilo, mas não passa pelo Rodriguinho, que chegava na segunda trave, você tá revendo, a marcação foi toda no Danilo! Rodriguinho de primeira, a bola vai no canto, no finalzinho, o Corinthians mantém a escrita! Domino, trouxe pro pé esquerdo, olha a passagem do Rodriguinho, que bola, vem a batida, defendeu o Fábio! Que bola do Danilo, hein?